Maxicheira Saiu trava da lação Já com dois litros na sua mesa Apenas pra degustação O som já tá batendo Mandou abrir os gráficos Pode descer o uísque Que a conta ela paga Ela sai pra ficar neva Hoje ela dá trabalho Se ela ficar doidona Por favor, não repare comigo aí Maxicheira Ela tá sem limite Só volta a segunda-feira Maxicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Maxicheira Ela tá sem limite Só volta a segunda-feira Maxicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Apertou um pra safadeza Saiu pra batalação Já com dois litros na sua mesa Apenas pra degustação O som já tá batendo Mandou abrir os gráficos Pode descer o uísque Que a conta ela paga Ela sai pra ficar neva Hoje ela dá trabalho Se ela fica doidona Por favor, não repare comigo aí Maxicheira Ela tá sem limite Só volta a segunda-feira Maxicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Maxicheira Ela tá sem limite Só volta a segunda-feira Maxicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Maxicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Maxicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Isso é furacão Maxicheira Ela tá sem limite Só volta a segunda-feira Maxicheira Ela tá sem limite Só volta a segunda-feira Maxicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Maxicheira Ela tá sem limite Só volta a segunda-feira Maxicheira Ela tá sem limite Só volta a segunda-feira Maxicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Maxicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Maxicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Maxicheira Gabriel Obrigado.